Quem viu sabe eu sou favela, visão de cria nunca vacilei Os picos só ramela, me inveja no cipa pensão que eu virei rei Tudo bolado por causa da BMW que ontem eu lancei Tipo mina vigi, fui o primeiro a tirar do plástico e andei Na quebrada tô bonito Quem viu sabe eu sou favela, visão de cria nunca vacilei Os picos só ramela, me inveja no cipa pensão que eu virei rei Tudo bolado por causa da BMW que ontem eu lancei Tipo mina vigi, fui o primeiro a tirar do plástico e andei Na quebrada tô bonito, triplex pra minha coroa fiz um lá Na pista tiro de giro, pra minha XJ não existe radar Se eu for parado na beats, ai nenê nada vai constar Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandida com o bumbum pro ar Hoje eu tô tranquilo, nada de tira-tiro É só o som no talacapuco, guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar Jerry, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ nenê, tá? Deus me livre, socorro E viu, sabe, eu sou favela Visão de cria, nunca vacilei Os bicos só ramela Me inveja, anuncia pra pensão que eu virei rei Tudo bolado por causa da BMW que eu te lancei Tipo Mina Vige, fui o primeiro atirado Plástico e andei Na quebrada tô bonito, triplex pra minha coroa fiz um lar Na pista tiro de giro, pra minha XJ não existe radar Se eu for parado na beats, ai nenê nada vai constar Habilita comigo, toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo, toma o doc da naveira e me deixa passar Habilita comigo, toma o doc da naveira E hoje eu tô tranquilo, nada de tirar tiro É só o som no talacapuco, guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros E bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar E bota as bandida com o bumbum pro ar E é nóis, escreve aí, tamo junto família É nóis